Vindo, Américo. Olha, a gente que tá... Tudo bem que jornalista é ansioso, a gente quer que tudo seja pra ontem, mas nesse caso dos Estados Unidos, a gente tava aqui meio que planejando, bom, o resultado deve sair lá pra quinta, sexta-feira, tão dizendo que pode sair antes, mas no ano passado, já que foi de sexta pra sábado que a gente rodou vinheta de breaking news, acho que na quinta... Ô, Américo, o que que é isso, rapaz? Nós estamos aqui quarta-feira de manhã e já com a resposta, aceleraram, mandaram um urna eletrônica, um estilo urna eletrônica por lá, Américo? Olá, Elisa, é um prazer estar aqui com você, muito bom dia pra você e todo mundo que nos acompanha no live. Houve... As autoridades americanas fizeram algumas mudanças nos Estados nesse processo eleitoral, justamente pra, primeiro lugar, dar mais segurança ao processo, justamente por conta dos questionamentos que aconteceram com muita intensidade, especialmente nas últimas eleições, em 2020, com o agora presidente eleito, Donald Trump, reclamando muito na época, dizendo que as eleições tinham sido fraudadas, ele sendo gravado pedindo votos para que autoridades encontrassem votos, um processo que continua na justiça e que provavelmente vai perder força. Houve muita confusão, demora. Em 2000, na verdade, uma disputa entre o George W. Bush e o Al Gore, na época, acabou sendo resolvida na justiça, na Suprema Corte, depois de semanas de votos sendo recontados na Flórida, as autoridades americanas em vários estados resolveram tomar atitudes para acelerar esse processo e deu resultado. Felizmente deu resultado. Nós temos aí esses resultados sendo anunciados com muita rapidez e também, obviamente, ajudou a vitória a clara do Donald Trump, que venceu com muita folga em vários estados, inclusive naqueles estados pêndulo que já fecharam aí as suas apurações, estão muito próximos de fechar, mas onde já não é mais possível ter uma mudança. Então, teve uma junção ali de fatores que levaram a esse processo ser muito mais rápido do que se acreditava, muito mais rápido do que aconteceu em 2020. Essa rapidez e mudança ali no processo da contagem dos votos e também essa questão de que foi uma vitória clara. Não tivemos ali nenhum espaço para a contestação do Partido Democrata, porque a Kamala Harris se encaminha aí para praticamente perder em todos os estados pêndulo. Então, assim, ficou muito mais fácil também a gente conseguir fazer as projeções e chegar nessa vitória do Donald Trump, Elisa.